Fernando Pessoa. Meto-me para dentro e fecho a janela. Trazem o candeeiro e dão as boas noites. E a minha voz contente dá as boas noites. Oxalá, a minha vida seja sempre isto. O dia cheio de sol, ou suave de chuva, ou tempestuoso como se acabasse o mundo, a tarde suave e os ranchos que passam, fitados com o interesse da janela, o último olhar amigo dado ao sossego das árvores, e depois, fechada a janela, o candeeiro aceso, sem ler nada, nem pensar em nada, nem dormir, sentir a vida correr por mim como um rio por seu leito. E lá fora, o grande silêncio como um Deus que dorme.